Se bem pensei, melhor ainda executei Meu plano louco de Vanila, de uma vez do coração Eu precisava magoá-la, era preciso esquecê-la Era preciso expulsá-la da minha imaginação E comecei a meditar no plano louco Imaginei a luz de braços de outro Uma orgia de pecado Imaginei a louca de desejos Dando carinho e ganhando beijos De alguém por mim imaginado Pintei meu quadro Com medonhas cores Pensei horrores Em profusão Mas quanto mais coisas eu imaginava Mais presa ela ficava Aqui no meu coração Cheguei ao auge da minha loucura Quando a pintura Quando a pintura Eu terminei Olhei meu quadro E nunca em fume Senti ciúme Do que pintei 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 Senti ciúme